Carne de boi, velho! E aí, já experimentou? Esse aqui tem oito anos, quer dizer, tinha. Olha o tamanho desse bife de tira aqui, um quilo e duzentos, quase o tamanho da tábua. E esse boi aqui, ele é chamado de boi 888. Oito anos de idade, oitocentos quilos e o BMS, que é o grau de marmoreio, grau de marmoreio, oito. E o grau de marmoreio, ele vai de um a doze, ele é mais fácil de ser usado no aguil, né, e é principalmente o A5. Pra você ter o selo A5, ele tem que ser BMS de oito a doze, tá? Então doze é o grau máximo e é treta, velho. Já comi, sei que tá maluco. E esse boi aqui, ele é da raça Bradford, tá? Então eu vi o Barcelos postando e falei, nossa, eu quero experimentar esse boi velho, porque eu nunca comi. Já vi muita gente comendo lá na Europa, na Europa é mais fácil de ser consumido, só que lá os bois ainda são mais pesados e mais velhos. Lá chegaram mais ou menos a duas toneladas e aí você pode ter boi de dez, acima de dez anos. E falam que é treta aí, eu quero experimentar. E esse bife de tira aqui, eu achei interessante que ele corta com a parte do osso. Tem a parte do assadinho de tira aqui, ó. Então aqui, ó, eu vou pegar a carne, velho, não vou temperar nada, porque eu quero sentir bem o gosto da carne, pra ver se dá muita diferença. E bora, sei lá, tive que colocar até a cuba maior, porque senão não ia caber o tamanho do bife. Então, fô com cuidado aqui. Bora esperar pra nadar a cinquenta e três graus e eu vou deixar por duas horinhas. Já deu tempo, bora tirar aqui, ó. Nossa, tá amando isso. Nossa, será que vai caber aqui? Tirar aqui. Olha a fumacinha aqui, ó. Então só descansar um minutinho e bora patear. Olha o tanto de gordura que soltou aqui. Bora virar aqui e... Escutou o barulhinho da gordura? Ó, vamos ver então como é que tá isso aqui. Ó, ó. Tá doido, olha esse outro lado aqui. Olha as fibras abertinhas aqui. Nossa. Será que vai dar certo eu cortar aqui um em cima da outra assim, ó? Pra ver se tá molinha. Nossa. Olha isso aqui como é que tá. Tá suculento ou não? Tem a criança... Ó. Você quer uma carninha, filho? Ó. Desmanchando, desmanchando aqui, ó. Jogar um maldão aqui por cima. E bora experimentar, né? Olha isso aqui, ó. Só puxar assim. Olha o tanto que desfia. Tirso. Hum. Hum. Ó. Mais um pedacinho, né? Hum. Você quer um pedaço perto do ossinho? Hum. Ó. E esse pedacinho aqui com a gordurinha? Olha a gordurinha bem amarela. Dá uma espalhada. Hum. Hum. A gordurinha é bem boa. Nossa, é bem saborosa mesmo. Só que eu achei bem firme. Ah, aquela membrana que tem aqui, tá ligado? Quero experimentar esse pedacinho aqui, ó. Que é aquela parte que começa o ribeye cap steak. Olha, com a gordura do lado, rapaz. Dá um ligo aqui como é que tá isso aqui. Sozinho aqui. Tira. Ó, o sabor é bem bom. Ó, a carne sensacional. Tá molinha. Então você acha que no sous vide deixou a fibra mais aberta, tá? Então passou um pouquinho de duas horas. Deu umas três horas. Cara, é uma carne bem boa mesmo. O sabor a gordura. A gordura é assim que tem. A gordurinha. A gordurinha amarelinha. Treta demais. Agora, com relação a sabor específico, assim, tipo dry. Que nem, você experimenta um pedaço de dry, você já sabe na hora que é um dry age. Então essa daqui, se eu comer num churrasco e ninguém me falar nada, eu vou achar que é uma carne muito boa. Não vou saber que é uma carne de boi do véio, tá? Mas, cara, é bem bom. É bem saboroso mesmo. Eu curti. Tira, você come mais um pedacinho, né? Hum, ó. Ai, quem vem comer também? Aqui já comeu um pedaço antes, não é que eu tava cortando. Vem. E aí? Bom? Bom, bem bom. Gostou? É um boi véio. É mais velho, tem quatro vezes mais de idade que você. Você tem dois. Aqui tem oito anos. Dá tchau, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.